e se organizar que novamente se o projeto cresce muito fica bem complicado de dar conta de lembrar todas as variáveis de onde está cada objeto a cada conexão então vou criar aqui dentro da parte do projeto um package chamado objetos e dentro dele eu vou criar uma nova classe chamada pessoa beleza está lá já não está misturado com o aumento já dá uma organização maior e aí